e é eu peguei e aí tá desculpa pela boca a gente mas ele louco o tamanho extrairão o oi oi a nossa caraca véi deu alicate nessa hora que pegar minha bolsa em não dá conta não tem lugar para tirar aqui é grande cara olha caramba pega a câmera aqui e grava só vai deixa eu dar um jeito aí oi 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 e eu vou pegar algum negócio aí minha bolsa a gente dá uns três uns quatro quilos muito grande falei para você que atrair não é ligeiro que tá com a boca aberta eu cheguei e é só pega vai você fecha lá isso não é isso garoto oi a rapa é o meu pai do céu e também peguei lá e segura a minha vara um pouquinho para cá pegar para o meu lado aí. Olha o tamanho estranho. Pegou bem pego, hein? Ota que pariu, cara. Olha o tamanho disso, cara. Vamos ali para mim. Cara, dá um baita pra esquisar. Rapaz, gostoso pegar esse bicho. Vamos soltar o bicho. Tirar um anzol aqui, você quiser tirar um anzol aí? Soltinho, Guilherme. Só mostrar e soltar. Olha, gente, vou mostrar para vocês. Que coisa mais linda de trairão. Olha só isso aqui. Lindo, lindo. Grande, hein? Podia medir, né, Guilherme? Isso aqui é da mais de 60cm, maior que aquele de ontem, né? É. Muito lindo, ó. Vamos soltar, né? Vamos medir rapidinho. Você que sabe. Pera aí, galera. Deixa eu posicionar bem aqui. Vamos ver o caso aqui. Estou todo torto aqui. Vamos agarrar na hora aqui. Vamos agarrar aqui. Vamos agarrar aqui. Vamos agarrar aqui. Vamos agarrar aqui. Olha que chato. Cara, olha o jeito estranho. Olha o que liso. Olha o que liso. Tem essas raras aqui para ficar mais fácil. Vou apanhar. Olha o tamanho da criança, gente, ó. Eita trairão bruto, menino. Vamos soltar ele já já. Viu ela aí? Pega ele aqui. Estica lá para nós que estou segurando aqui. Tem que trabalhar assim, pessoal. Um ajudando o outro. Senão não faz vídeo, não. Quem critica aí, me desculpa. Vai continuar criticando e não mudando o nosso estilo, não. Olha a galinha em cima aí. Tira aí. Vai por baixo da galinha aí, ó. Senão não vai ficar reto, não. É isso, ó. Agora pode segurar a câmera aqui que eu... Você consegue rejeitar aqui? Não consigo medir o bicho. Dá mais de 60, eu acho. Põe ele para cima. Aqui deu... Guilherme de Deus. Deu o quê? Uns 68? 68 cm. Vamos ver se está pegando lá. Certinho. Aqui. Está grudando lá no canto, né? Tá. Entreguei aqui. O que você vê aí? 69 cm. Vamos soltar o bicho? 69, cara. Ih, lá para trás. Ixi, tem bem maior aqui. Soltando o raso. Muita gente tem que comer ele, mas vamos soltar. Para poder aumentar bastante aí, não. Vamos ver se quer que enche aqui. Deixa ele soltar, né? Olha. Que maravilha de peixe, cara. Olha que coisa mais linda, cara. Muito bonito, né? É. Topo demais. Olha que bichão, velho. Vai embora. Bonito, né, cara? Olha ele, olha ele, olha ele. É ele. É ele. Grande. Você viu a onda que esse bruto fez? Vi, vi. É grande mesmo, Guilherme. Moça, moço. Trai para cá. Meu Deus. Moça, moço. É muito grande, moço. Nossa senhora. Deixa escapar não. Calma, calma. Deixa trabalhar. Meu Deus do céu, cara. Você é louco? Caramba. Tem que achar um lugar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pega, moço. Olha o tamanho desse trairão, cara. Deixa eu pegar um negócio aqui. Não, não. Ai, 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 ai. Meu Deus. Que trairão grande, Guilherme. Meu Deus. Eu tô até assustado, bicho. Não sabia que eles trairão desse tamanho aqui, não. Olha a planta na frição. Deixa, deixa, cara. Eu falei pra você que era grande hoje. Tem que achar um negócio pra pegar ele. Vem trazendo ele devagar. Vem trazendo. Nossa, cara. É muito grande, moço. Tem que achar um negócio pra pegar ele. Vem trazendo. Vou tirar naquele pau ali, ó. Pra cá, ó. Isso. Nossa, meu Deus do céu. Calma. Calma. Pega na ponta da vara. Pega no meio, não. Isso. Vai pra cá. Nossa, Guilherme. É muito grande, Guilherme. Meu Deus. Isso. Vai pra cá, ó. Eita, Guilherme. Tô achando um negócio pra pegar ele. Meu Deus, Guilherme. Caraca, moço. Rafael, o tamanho disso, velho. Tô achando um negócio pra pegar ele aqui, mas tá difícil. Alicate. Rafael, olha o tamanho desse trairão. Vamos trazer ele pra cá, vai. Vamos trazer ele pra cá, vai. Ele não quer deixar ele. Olha a canta na minha. Deixa ele descansar. Deixa eu apanhar a bolsa aqui, pera aí. Já não pega esse negócio, pera aí. Deixa eu achar. Rafael do céu. Isso. Ixi, tá pegando uma pegada, tá uma pegada. Cuidado. Vai trazendo pra cá, ó. Corredorzinho lá, ó. Não pega na linha, não pega na linha. Puxa pra cá, ó. Por esse corredorzinho. Por esse corredorzinho. Isso. Isso. Vai, vai pra frente. Leva. Vai, leva, leva, leva. Não, certinho. Vai lá pra dentro do mato lá, vai. Calma, deixa ele virar. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Pode trazer mais. Vai. Pelo amor de Deus, Guilherme. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho, meu Deus, cara. Meu Deus. Cê é doido, cara. Não, não pega na guerra, não. Pega o negócio lá. Vai procurar na bolsa lá. Meu Deus, eu tô doido. Gente de Deus. Guilherme pegou um traião dos 10 quilos. Eu falei pra você que não ia pegar o maior hoje. Cê pegou. Meu Jesus. Doido. Que que é isso, cara? Achou? Põe no chão esse negócio aqui, acha? A bolsa não. Só esse negócio aí. Rafael é muito grande. Me pegador, tu achou? Não. Eu vou caçar aqui direito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu desligar aqui. Já eu acho esse pegador. Pera aí. Da manhada. Meu Deus do céu. Ah, louco, Guilherme de Deus. Olha o tamanho disso. É muito grande, bicho. Vem cá passar água nele. Cuidado pra ele não levar esse negócio embora. Tá. Dá uns 10 quilos, bicho. Vem aqui. Vem que ele não limpa aqui, ó. Vem cá. Põe dentro da água aqui, ó. Nossa, moço. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Olha o tamanho da boca desse trem, cara. Põe ele dentro da água pra limpar ele. Não dá. Põe a mão na boca dele, não. Esse pegador. Olha, gente. Meu Jesus. Só joga água que sai. Olha isso aqui, ergue. Eita, pô. Agora saiu bonito. Ergue isso no tubo do rosto. Olha a altura. Vira pro lado do lago agora. Eita, pô. Top da pega. Olha. Olha, gente. Meu Deus do céu, cara. Olha o tamanho desse trairão, cara. Que bonito mesmo, hein, cara. Meu pai do céu. Põe ele dentro da água pra ele dar descansadinha. Cuidado pra ele dar um suco. Olha o tamanho da boca desse trem, cara. Cabe uma mão todinha aí dentro. Joga água dentro da boca dele. Espequece barro. Tem que usar no barro pra não... Aí você não dá nada não. Eles são acostumados com barro. Olha. Olha. Nossa, moço. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Ó. Soltar? Vamos. Cara de Deus. Quer tirar uma foto deles? Já tirei um monte, já. Não? Você ia tirar? Não, não. Pode mandar bala. Troféu ateu. Aí, ó. Nossa senhora. Tchê. Pode soltar o bicho agora. Solta ele aqui mesmo? Solta. Solta aqui. Cuidado na hora de soltar. Dá uns 10 quilos, não dá não? Dá. Eita, traíram, bruta. Pega. Imagina pegar mais um desse daqui. Hoje eu fico doido. Aham. Tá louco. Bonito mesmo. Tem que ficar doido mesmo. Olha o tamanho disso, cara. Segura com as duas mãos. Isso aí destrava. Pode soltar. Oh, que coisa mais linda. Vai pra lá, doido. Olha isso aqui, moço. Meu Deus. Gente, mas é grande pra caramba isso, hein? Olha. Olha, cara. Meu Deus do céu, louco. Muito cansadão. Lindo, Guilherme. Nossa, moço. Eu achei que ia escapar. Porra, esse valeu a pena, hein, cara. Moço de Deus. Muito lindo. Traz.